Olá meus amores, tudo bem com vocês? Bem-vindos de volta ao meu canal. E no vídeo de hoje eu vou mostrar vocês a como fazer uma customização naquele tênis todo sem graça que você tem aí na sua casa e que nem tem vontade de colocar ele. Mas não, não está perdido esse tênis. Nós vamos dar uma cara nova a ele. E além de tudo é super fácil de fazer essa customização e a gente só vai precisar de 3 materiais para fazer ela. Então eu tenho certeza que vai dar para todos fazerem aí em casa. Bom, e não se esqueçam de clicar no gostei e se gostarem do vídeo e se inscreverem aqui no meu canal para não perder mais nenhum vídeo. Bom, e fiquem agora com o passo a passo dessa customização de tênis. Vem comigo! E os materiais que nós vamos precisar são de um par de tênis. Eu vou usar na cor cinza, mas o seu utiliza a cor que você tiver em casa. E ele é de tecido. Cola glitter na cor prata. Eu vou usar essa cor para acompanhar a cor do tênis. E caneta permanente preta. Você vai começar retirando o cardaço do seu tênis para poder facilitar na hora de fazer a customização. Eu tenho aqui um molde de uma estrelinha que eu desenhei e depois recortei o meio dela para servir na hora de desenhar a estrelinha em cima do tênis. Mas você pode fazer a estrelinha à mão também com a ajuda da caneta permanente preta. Mas eu preferi fazer desse jeito que eu acho que a estrela vai ficar mais bonitinha. E vá retocando as estrelinhas e o contorno dela com a caneta para ficar bem certinho. E vá fazendo isso por todo o tênis. Depois eu só vim com a cola glitter prata e contornando as estrelinhas. Eu vou passar a cola glitter somente na lateral das estrelinhas. Mas se você quiser também pode passar por toda a estrelinha. Aí vai do gosto de cada um. Mas fica super legal dos dois jeitos. E é só repetir esse mesmo processo por todo o tênis. Desenhando as estrelinhas com a caneta permanente. E depois vindo contornando com a cola brilho. Depois do resultado final vocês vão ver como fica super legal. Depois que você acabar de fazer contornar todas as estrelinhas com a cola brilho. Você deixa secar bem. Eu deixei secando durante um dia. Para garantir mesmo que está bem sequinha a cola brilho. E não tem perigo de borrar. Bom meus amores. E esse é o resultado final do nosso tênis. Costumizado com cola brilho. Eu espero muito que vocês tenham gostado. E vale super a pena você fazer aí na sua casa. Porque é super fácil de se fazer. E o melhor de tudo é que a gente gasta bem pouquinho para fazer essa costumização. Uma ótima opção para você dar uma cara nova aí no seu tênis. Amores e aí gostaram do vídeo de hoje? Eu espero muito que sim. E que vocês façam aí na casa de vocês essa costumização de tênis. Porque vale super a pena fazer. E viram que também a gente gasta super pouquinho para dar uma cara nova a um tênis. Que a gente acha que não vai dar para usar mais. Que ele não tem graça nenhuma. Mas não dá sim. E de uma forma super legal e divertida. Bom, obrigada por me assistir esse vídeo. Um super beijo. E até o próximo vídeo. Tchau!